Fandam 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 Dos ribeirões, dos chavichis da beira de rio, a beca de boa tocava, bem que ele improvisa no desafio. É mar, é que me move, é mar, é que eu canto, a mar, é que me move, bandando a maior encanto. É mar, é que me move, é mar, é que eu canto, a mar, é que me move, bandando a maior encanto. É mar, é que me move, bandando a maior encanto. Meu bandando é falso de amor. Meu valendo é falso de amor. Meu bandando é falso de alegria. Meu bandando faz gente cantar. É falso de sol, faz a cantoria. Caixara dos ribeirões. Os chavichis da beira de rio, a beca de boa tocava, bem que ele improvisa no desafio. É mar, é rio que me move, é mar, é rio que me move. Amar, é que eu canto, a mar, é que eu canto, a mar, é que eu canto. Amar, é que eu canto. Amar, é que eu canto. Amar, é que eu canto.